Flash, fazer compras, a alegria de Alice, ela ama o supermercado igual a mãe Papai meu amor Peguei, pegando a cor, pegando a cor, pegando a cor da cor É a sua vez que você passe Pegando a cor, pegando a cor, pegando a cor, pegando a cor quote Quem é que mamãe ama? Mamãe ama você, minha princesa. Cadê a Alice? A Alice tá fazendo o quê? Hein, Alice? Quer dar atenção pra mamãe, não? É, vem brincar com a mamãe, vem brincar com a mamãe. Vem, vem brincar com a mamãe, bora. Feliz aniversário a você, Feliz aniversário a você, Feliz aniversário a Alice. Feliz aniversário a você, Feliz aniversário a você, Feliz aniversário a você, Feliz aniversário a você, Feliz aniversário a Alice. Happy birthday to you Agora é para a mamãe Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, mamãe Happy birthday to you Agora é para o papai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, daddy Happy birthday to you It's your turn É, dá para colocar aqui Assim, ó Conheceu, vem Ajuda a mamãe Seca, vem One red apple One funnel Hmm, how many cards do you have? Um, how many cards do you have? Um, how many cards do you have? Two yellow ducks Two yellow ducks Two yellow ducks Two, first Two yellow ducks Two yellow ducks Let's catch Um, dois, dois Uma vez, hein? Two yellow ducks Dex Dex O sinalizinho é meu, o sinalizinho é meu, mamãe tia, mamãe, cadê o dedinho, cadê o dedinho de mamãe, cadê o dedinho de mamãe O sinalizinho é meu, mamãe, cadê o dedinho de mamãe, cadê o dedinho de mamãe, cadê o dedinho de mamãe O sinalizinho é meu, mamãe, cadê o dedinho de 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 mamãe, cad It's your turn! Amo amoo! Mamãe! 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 Vem Alice! Pula, pula pipoquinha Pula, pula se parar Pula, pula pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula pipoquinha Pula, pula Olha a boca preta, mãe Olha a boca preta do que é Eu não acredito não, Alice Bebê! 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 Cadê o bebê de mamãe? Bebê! Bebê! Eu já vou pegar aqui Essa gostosura Pra você ver como Bebê! 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 Que incrível que ficou Bebê! 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 Sim, mamãe! Sim, Flávia! Sim, mamãe! Tá gostoso, meu amor? Pãozinho? Tá? Saboroso? Você gosta de pãozinho igual, mamãe? Linda da minha vida Faz bicão? Cadê o bicão de mamãe? Bicão lindo, mamãe Manda beijinho Beijo Linda Manda beijinho de vida caro Que consome tudo o que piar, Grêmio Você ouve, né? Você chegou a trair ela Você traiu ou você traiu a esposa? Ela promete pra mim mesmo, pra Deus Que nunca mais eu trairia a esposa Se a perinidade não parece mais um problema O tempo de ensaladeio e de piar Ainda cobram o preço alto de manhã Por causa do consumo excessivo de bebidas Ele tem diabetes Um ganho에도 Você respondeu a três tremeiras ao dia Labanaca Você caber Foi Luan 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 Ruan Angeda Amém. 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 Não. Alice. É a terceira vez que custa apiar o maior tempo da prisão. Esse vício registra a movimentação da polícia e a próxima imagem. Longe do alcance da câmera, os pênis descobrem com ele dois cheques roubados. Vem, minha princesa. Aqui, amorzinho. Vem. Peek-a-boo. 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 Peek-a-boo, Alice. Peek-a-boo. 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 Bye-bye. Bye-bye. Meu Deus! Tira com a tortinha, Alice. Ela sente em cima de tortinha. Ela sente em cima bem na cara. Ela é bem assim. Ela sente em cima. Ela sente em cima. Vem, 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 sai, os caras são farais Tu viu alto, tu viu a mulher, tu viu o grande e tu viu Diga, minha bisna sabe cuidar de mim, minha avó que não sabe Alice, bate mãe em cima do tamboreto, ela faz igual Ei, ei Já tá na hora, já mãe Já é onze e pouco Deixa mãe, deixa que ela saiba se equilibrar E o cingado Já ganhou tanto presente Ela puxa esse coisinho aí, viu, mãe Esse É, é, é bom É, 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 é Procurantia, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Foi, vó A coisa, ela tem que dar a outra, a senhora É, ela vai Esse papo de água aqui é pra pôr no bebedouro? Foi, deixou pôr? Não, é pensado Aí, vida Mas eu já boto Branca não Branca não Só por vídeo Também não Ela tá lavada, é? Viu, Guilherme, vou dizer aí Se a senhora tá com saudade do lanche Só vê ele não tá Gente, diga Eu quero que ele venha Eu tô com saudade do lanche Do lanche, minha filha Mas o Guilherme Só vê ele não Cavalinho, Alice Cavalinho, 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 Cavalinho Pode tirar ela se ela quiser Vem, Alice Sai que o cavalinho não é teu não Solta o cavalo, Alice Beijo Bora, rapaz Larga o cavalo